Oi, gente, tudo bem com vocês? É esse tempo que eu não apareço aqui, que saudade que eu tava. Hoje eu vim aqui, gente, por um motivo mais, assim, que eu achei que merecia eu aparecer no vídeo, que nada mais é do que a nova linha, né, pras formiguinhas de plantão do, quem disse, perenice de Sete Belo, a Bala, a Bala tão famosa, tão icônica, né, e depois do Babalu, que teve no Boticário, né, que teve aquele splash pequenininho, todo mundo queria e pediu por um splash grande, que fosse docinho, que tivesse cheio de Babalu, daí vieram os hidratantes, né, do Boticário, tanto hidratante de uva, o Babalu de uva e o Babalu de morango, que eu aprovei, achei super fiel o cheiro, mas os body splashes não vieram, né, que pena. Mas eis que eu tava de boa e aparece do nada, as meninas começam a comentar, começam a descobrir que do nada, assim, mas sem menos, assim, surge uma linha nova de Sete Belo, que tem o splash de 200ml, que não é aquele pequenininho, e o hidratante, gente, esse daqui tá fechadinho, né, porque um é da minha mãe, o kit aqui já é da minha mãe, e o outro é meu. Gente, e pra eu tá, assim, nessa empolgação aqui, eu já, vocês já devem saber, né, porque eu não tô comprando mais lançamentos, eu sou assim, só vou querer adquirir lançamentos e realmente me agradar muito, muito, muito. E meu esposo presenteou, tanto eu quanto minha mãe, com esse kit, porque ele sentiu o cheiro e ele aprovou o cheiro, e agora eu vou contar pra vocês como que é esse cheiro, mostrar a textura de hidratante. Gente, o body splash, não precisava nem passar aqui pra contar, mas não tem outro cheiro a não ser da bala Sete Belo, ele é fiel 100% no cheirinho. Então aí, quem sempre sonhou em ter esse cheirinho aqui, gente, pode comprar sem medo, até, eu falo, vai esgotar muito rápido, eu acho, dessa linha, porque essa linha é boa. Sabe aquele, o splash de Babalu, que não tinha muito cheiro de Babalu? Esse é totalmente diferente, além de vir 200ml de produto, porque aqui a gente gosta de usar bastante, né, vem 200ml de produto e realmente tem o cheiro da bala, sem mais e menos, tem o cheiro da bala, não tem nota floral, eu não sinto nota floral, não sinto nota de nada, só tem o cheiro da bala, inclusive dá vontade, literalmente, de comer. Gente, é, olha, o hidratante aqui, esse que tá aberto, o hidratante, gente, parece a bala todinha também, tem o mesmo cheirinho do body splash, e é uma hidratante, assim, nossa, é muito gostoso, sério, é muito gostoso. Ó, é uma, é uma hidratação ainda, eu não vou poder fazer a resinha assim, nossa, se hidrata, mas só pelo cheiro compensa, sério, pelo cheiro compensa. Mas, assim, não é o hidratante que é bem fluido, bem aquoso, é um hidratante mais consistente, então isso eu já gostei. Só acho que 200ml desse hidratante vai ser bem pouquinho pra mim, porque eu gosto de passar no corpo todo, né, eu sou a louca do hidratante, e não é um body splash tão fraco assim, não, né, body splash é, todo mundo sabe que é pós-banho, é algo assim, bem, é, que 4 horas de durabilidade, mas não, esse aqui, no que eu passo, eu nem sinto álcool, pelo menos, assim, eu sinto muito o cheirinho da bala mesmo, bem doce, com aquela parte azedinha, e é isso, gente, nem vou me estender muito nesse vídeo, porque, realmente, dessa vez, assim, eu não preciso nem decifrar a fragrância, eu não preciso ficar procurando o cheiro da bala, tá todo aqui, tá todo aqui, meu povo. E olha essa embalagem também, se não é de encher os olhos, é lindo, né, mas o cheiro é o melhor. Então, pras formiguinhas de plantão aí, ó, agora, sem medo, se você gosta do cheiro da bala, sete belo, mas tem que gostar do cheiro da bala mesmo, não é nada sintético, gente, é o cheiro da bala, tanto hidratante quanto body splash. Tem a linha toda lá também, tem maquiagem e tal, mas eu mesma, o que eu mais queria, se fosse, assim, pra ter, pra usar, até pra fazer vídeo pra vocês, seria esses dois, esses dois, porque pra maquiagem, eu tenho pele sensível, eu uso uma base X, eu não gosto de mudar muito de produtos pra pele, né, e, mas, o gloss, tem um gloss lá, que também tem o cheiro do set belo, mas eu tô cheio de gloss, então, eu comprei o que eu vou usar mesmo, né, comprei não, eu ganhei o que eu vou usar mesmo, mas eram esses dois itens que eu queria. E esses daqui, opa, e esses dois aqui é da minha mãe, minha mãe também, a gente ama uma formiguinha, minha mãe, inclusive, é mais formiguinha que eu, porque ela, eu ainda sou eclética, né, eu sou a formiguinha, mas às vezes eu saio, assim, e vou usar outros aromas, a minha mãe já não, a minha mãe só usa perfume docinho, o único perfume, assim, que, é, perfume com cheiro de perfume, que as pessoas costumam falar que minha mãe usa, que foi a assinatura dela por muito tempo, que não é doce, eu não considero doce, é o Ops da Boticário, mas o resto, todos são docinhos. Ela ama o da Tia Perfumes, ela gosta também do qual mesmo, da Sophie, que tem cheiro de melancia, e esse aqui, né, eu trouxe aqui o kit dela, eu peguei, né, um pouquinho, que ela ganhou de presente, né, também, tanto eu quanto ela, do meu esposo, mas assim, gente, é perfeito, sério, perfeito, e, assim, na loja, promete que, ó, deixa eu até ler aqui atrás, no hidratante, ó, quem disse, Berenice, blá blá blá, essa noção hidratante, criada em parceria com o Arcor, possui uma textura mega cremosa, isso, eu concordo, que hidrata a sua pele por até 48 horas, você pode usar e abusar da sua fórmula de rápida absorção, e o melhor, tem fragrância inspirada na deliciosa bala Sete Belo de Framboesa, que traz um cheirinho de infância para o seu momento de cuidado, quem disse Berenice, Sete Belo, uma parceria contagiante, né, que produto vegano, é, 48 horas de hidratação, absorve muito rapidinho, textura cremosa, desodoriza a pele, e aqui no Body Splash, esse Body Splash foi criado em parceria com a Arcor, com a Arcor, vai te teletransportar para os seus melhores momentos, você pode usar e abusar da sua fórmula hidratante, e o melhor, tem fragrância inspirada, traz um cheirinho de infância para o seu momento de cuidado, gente, é isso, é isso, é o cheirinho da infância, é o cheirinho da balinha, é perfeito, simplesmente perfeito, então para quem queria saber assim, ah, estou em dúvida, tem cheiro ou não tem? Sim ou não? É mais ou menos, de 0 a 10, quanto isso aqui é parecido com a bala? 11, de 0 a 10 é 11, é 10 gente, super, é super fiel a bala de Sete Belo, então aqui, esse sim, é o perfuminho mais docinho que eu acho que eu tenho na minha coleção agora, assim, de bala mesmo, assim, de bala, bala, é o cheiro da bala, é isso, e agora está em um desconto progressivo, o Splash saiu por 30 e pouquinhos reais, o meu esposo contou, então saiu, e daí, em conjunto com o hidratante, foi um precinho super legal, se comprar só o Splash, é 50 reais, mas se comprar o conjuntinho, né, que é muito melhor, que é o hidratante e o Splash, sai por 30 e pouquinhos o Splash, e não lembro quanto agora o hidratante, né, porque ele tirou a lotinha, aí eu que perguntei para ele fazer o vídeo, mas esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, quem está curioso aí, deixe nos comentários, se vocês vão comprar, aqui na minha cidade tem loja física, né, então meu esposo foi até a loja física para estar comprando esse lançamento, e assim, sério mesmo, eu gostaria, assim, a gente nunca fica satisfeito, mas se tivesse um sabonete líquido, imagina um sabonete líquido dessa linha, hum, delicioso, ou um hidratante de 400ml, porque só tinha, só tem de 200ml, o maior hidratante é do 200ml, que é esse daqui, e eu que sou louca, né, de hidratante, eu seco o hidratante, gente, é a rolê, eu uso muito, realmente, eu uso minhas coisas, então vai acabar super rápido, eu não sei, mas eu acho que provavelmente é uma edição ilimitada, né, mas queria muito que ficasse, cara, é perfeito, isso aqui é perfeito, e assim, ganha do babalú, tá, gente, ganha de todos os lançamentos, até, acho que esse aqui vai ser o melhor lançamento para as formiguinhas no ano, então aproveitem, antes que esgotem aí, quem quer mesmo o cheirinho da balinha, gente, obrigada, por assistirem até aqui, esse vídeo foi um pouco improvisadinho, porque eu quis trazer aqui em primeira mão para vocês, e antes que esgote também, né, e é isso, um grande beijo, deixa o like, comentário para ajudar no engajamento do vídeo, até o próximo vídeo, se Deus permite, um beijo, e tchau, e donas.